É um mundo bizarro da criação de passarinhos, já foram mais de 40. Operação conjunta, Instituto Chico Médio de Conservação da Universidade, Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, Batalhão de Polícia Ambiental Militar de Alagoas, Município de Branquinha, Zona Rural. A gente fica impressionado cada vez mais. 10 horas da manhã, não tem um montante, né? Essa aqui é uma casa só, essa aqui é uma casa só. Tá vendo aqui, é um absurdo. Eu não viro nada, né? Aí você pode ver aqui, olha que absurdo. Uma rolinha sendo criada numa gaiola adaptada de uma gaveta de geladeira. A gente vê aquela coisa que a gente não acredita, né? Olha a imundície que tá na gala desse animal, a imundície. Olha pra aqui, fechado de bananeira. Olha o espaço que o animal é criado. Aí tem gente que diz que ama, né? A cereja do bolo dessa casa é isso aqui, olha a cereja do bolo da casa. A cereja do bolo aí. Sete cores. O símbolo do centro de mim em Pernambuco. Dois, tá vendo? Três, tá vendo? Três, quatro, tá vendo? Parece nunca ter fim. A conclusão que a gente chega é que... O meu pensamento é que no máximo em... No máximo em vinte, trinta anos não vamos ter mais espaço na natureza. É muito triste.